A questão que vai envolver também a análise do texto. E aí veja a banca trazendo trabalho, dando trabalho para o aluno, para o candidato, porque ela só vai jogar aí as linhas. Então, assinale a alternativa em que a partícula Q não exerce função de pronome relativo. Então, eu já entendo que a maioria aqui, todas praticamente, trazem esse sentido de pronome relativo. São pronomes relativos. Eu quero aqui não exerce função morfológica de pronome relativo. Então, eu tenho que olhar uma por uma. Então, eu preciso da primeira partícula Q da linha 6. Então, vamos para a linha 6. Vou sair marcando logo tudo e a gente sobe e fica... Então, ó, a primeira da linha 6. Aí eu quero... Vou descendo e vou subindo para marcar logo todas, tá, gente? O Q da linha 8, 10 e 27. 8, 10 e 27. Então, vamos lá. 8, 10 e 27. Pronto. Eu quero um que não seja pronome relativo. Então, bora lá. Esse aqui, a gente já sabe que ele é pronome relativo. A gente acabou de analisar, né? Então, organização pan-americana, a qual? Isso aqui é pronome relativo. Outro dado, o qual chama a atenção. O qual chama a atenção. Então, já não é. 40% não sabem que tem a doença. Opa, opa, opa. 40% não sabem isto. 40% não sabem isto. Percebe? Olha aqui a 27 só por desencargo. Ocorrência da linha 27. A condição é caracterizada peça hiperglicemia crônica, que é o aumento. Então, a qual é o aumento dos níveis de açúcar no sangue. Então, na linha 27, é pronome relativo que retoma a peça hiperglicemia crônica. Eu tenho aqui na ocorrência 6 e na ocorrência 8, também pronomes relativos, na ocorrência 10. Eu tenho conjunção integrante. Não sabem isto. Não sabem isto. Então, vamos procurar aqui a letra que traz o in 10. Está aqui meu gabarito. Letra C. Conjunção integrante. Show de bola. E aí, agora, a gente vai amarrar todas as informações de pronome relativo com chave de ouro. Olha o que a banca pede aqui. Assinale a alternativa em que o trecho destacado exerce corretamente em função de adjunto adnominal. Gente, eu estou apostando numa questão dessa daqui. Com adjunto adnominal. E isso, eu vou ser assim, gentil. 80% não sabem. 80% dos alunos não sabem. Eu acho que a porcentagem é mais alta até, mas não está 80%. O adjunto adnominal aqui, a gente tem várias situações de adjunto adnominal, né? Mas a que a tua banca ABCP ama idolatra, está aqui. O pronome relativo. Quando ele iniciar oração subordinada adjetiva, eu quero que você anote o seguinte para ela. Gente, entenda. Não é a função sintática do pronome relativo. Só cuidado com isso. Não é a função sintática do pronome relativo. É a função sintática da oração todinha. Combinado? Não é a função sintática do pronome relativo. O pronome relativo, ele tem a função dele própria. Então, vamos lá. Conjunção integrante. A própria conjunção integrante tem função sintática? Não. Mas a oração toda subordinada substantiva, que começa com a conjunção integrante, ela tem função? Tem. Aí ela pode ser objetiva direta, objetiva indireta, sujeito, subjetiva e por aí vai. Já o pronome relativo. Só o pronome tem função? Sim. Aí ele pode ser também várias coisas. Só o pronome. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Pode ser várias coisas. Mas a oração adjetiva toda, a oração adjetiva toda, ela é adjunta adnominal. Então, anote esse negócio aí. Coloque perigo, cuidado para não confundir esse negócio. Então, coloque aí, perigo, a oração subordinada adjetiva como um todo. Cuidado, cuidado, funciona como adjunto adnominal. Isso aqui é quentíssimo para a tua prova, tá? Tá bom, em cabeça e pê. Então, a oração como um todo, seja ela restritiva ou explicativa. Então, por exemplo, essa aqui, ó. Que estavam na aula, toda a oração, ela é o quê? Adjunta adnominal. Toda a oração, certo? Então, cuidado com isso. Você vai resolver a questão exatamente com essa informação, essa questãozinha 11. Olha só. Cerca de 12 vírgula, eu quero o trecho que é adjunta adnominal. Cerca de 12,3 milhões de pessoas vivem com diabetes no Brasil. Isso aqui, gente, é o modo como elas vivem, tá? E o modo como vivem representa adjunto adverbial. Já já eu vou falar um pouquinho sobre adjunto adverbial. A gente vai esperar também mais, é mais interessante, inclusive, para a aula de pontuação. Nossa próxima aula, nela, a gente trata pontuação, a gente trata crase, concordância, enfim. Tem muita coisa ainda, muita lenha para queimar. Então, adjunto adverbial traz aí a noção de modo, pode trazer a ideia de lugar, de tempo, de finalidade, várias coisas. Aí agora eu quero esse que indica na linha 6. Que a gente já viu. Tá aqui, ó. Esse meu que indica na linha 6. Não foi justamente o que a gente analisou? Isso aí não é uma oração subordinada adjetiva? Se ela é oração subordinada adjetiva, ela toda é adjunta adnominal. Acabou-se. Se ela toda é subordinada adjetiva, ela toda é adjunta adnominal. Gabarito, letra B de bola. Gente, questão ótima. Questão ótima, estamos apostando nela. Então, vou puxar aqui uma seta. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva. Eu nem preciso colocar que ela é explicativa, porque tanto faz. Na linha 7, esse número, eu só quero aproveitar para fazer a análise contigo. Na linha 7, esse número. Vamos ver o que é isso. Esse número deve chegar. Isso aqui, gente, é um sujeito. O que é que deve chegar? Esse número. Isso aqui é um sujeito. Eu vou aproveitar e vou anotando aqui. Essa lista, tá? Com todos esses apontamentos e riscos. A gente vai disponibilizar no formato PDF para vocês, tá certo? Na plataforma do CD. Isso aqui é um sujeito. Sujeito do verbo deve. E aí, vamos lá. Vamos aqui, nossa letra C, letra D. Uma síndrome metabólica e multifatorial. 23 e 24. Vamos ver o que é isso. 23. Ah, ó. Diabetes é uma síndrome metabólica e multifatorial. Perceba que aqui eu tenho um verbo de ligação. O que é que é uma síndrome metabólica e multifatorial? Diabetes. Diabetes é o sujeito. O verbo C aqui, de ligação. Isso aqui é o predicativo. Predicativo do sujeito. Então, confirmadíssimo aqui o meu gabarito. Letra B de bola. O valor inicial de mil reais. Valor inicial, já vou colocando. Capital. Foi aplicado a uma taxa de juros simples. Acredice. Após cinco anos, o tempo é cinco anos. O montante acumulado, a montante, foi 1.250. A taxa, que é i, anual. Então, ele quer taxa em ano, ele quer taxa ao ano. Foi quanto? Então, gente, de novo. Eu tenho que achar logo os juros, né? Primeiro, eu tenho um montante. O capital mais os juros dá um montante. Então, o capital é mil. Mais os juros dá um montante, que é 1.250. Então, tu já sabe que os juros é 250, né? 1.250 menos 1.000 dá 250. E já vai te ajudar para tu jogar na fórmula de juros, né? Tu sabe que, ó, capital, vez i, vez o tempo, dá os juros. Aí, tu vai substituir, ó. O capital é 1.000, vez o i, que é o que tu quer, vez o tempo, que é 5 anos. É igual aos juros, que é 250. Então, tu vai cortar o zero de um lado com o zero do outro. 100 vezes 5 dá 500 i, que é igual a 25. Então, o i, que é a taxa, dá 25 sobre 500. Aí, uma dica, ele quer a taxa em porcentagem, como tá as alternativas. Então, só é tu pegar e pegar esse valor e multiplicar por 100%. Quando ele quer a taxa em porcentagem, só é pegar e multiplicar por 100%. Porque tu ia obter a taxa em decimal. Aí, tu não ia ter que passar para a porcentagem. Ou seja, tu ia ter que multiplicar por 100%. Então, aqui, o que fica o quê? 25 vezes 100%, fica 2.500%. Dividido por 500. Moleza agora, porque tu corta dois zeros em cima com dois zeros embaixo. Quanto é 25% dividido por 5? 5% ao ano, que é a taxa ao ano, né? Então, 5% ao ano, letra A. Beleza? Então, essa foi diferente das outras, que ele pediu a taxa. Nas outras, ele pediu juros ou montante. Então, por isso que é importante fazer vários tipos, porque você vai vendo as diferenciações que podem vir. Pode ser que ele cobre uma pedindo um tempo, tá entendendo? Que ele não pediu ainda. Mas aí, você aprender, você faz qualquer um, né? Agora, lógico, quanto mais questões tu fizeres, melhor, né? Uma questão de área, ele fala assim, um espelho circular possui diâmetro igual a 18 centímetros. Então, um espelho circular... Diâmetro igual a 18 centímetros. Ao fixar-lhe uma parede, a área ocupada em centímetros quadrados será de... A gente tem que lembrar de... Círculo. Como é que é a área de círculo? Círculo aqui, ó. Do centro para a extremidade. Essa distância é o quê? O raio, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 18, é porque o raio é 9, tá? O diâmetro, só para lembrar, o diâmetro que é D, é 2 vezes o raio. Aí, não quer área? A área de círculo, gente, tem que saber a fórmula. A área de círculo é IR ao quadrado. I raio ao quadrado. Aí, aqui é só de substituir, porque ele disse que o π era quanto? 3. Ainda bem que ele não disse 3 vezes o 14, né? Vezes o raio, que é 9 ao quadrado. Então, ó. 3. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. 3 vezes 81 dá 243 centímetros quadrados. Letra D de dado. Então, é uma questão também de aplicação de fórmula. Praticamente, né? Jogar e fazer as contas. As contas, beleza? Então, se liga nisso, que ele deu diâmetro. Só que você tem que pegar o raio, que é metade. Às vezes, a pessoa se distrai e bota o diâmetro e veja o raio. E não fica achando a resposta e fica achando que errou. Assim, errou coisa séria. Mas, na verdade, foi besteira. Às vezes, a gente fica olhando a questão 10 vezes e fica errando a mesma coisa. Tem que se ligar, né? Beleza? Então, fica ligado em área de círculo e r ao quadrado. Tchau. 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 Tchau.